Eu vou te ensinar a nova dança DJ que MS tem que respeitar DJ vigarista, mais ruim que de pirona em gota Aqui na cidade alta eu vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Bota na boca e mama 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 Bota, 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 bota Bota na boca e mama 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 E seus três macetes pra estourar uma bucetinha No primeiro eu vou lamber No segundo eu vou dedar No terceiro macetinho novinha vou empurrar 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 Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança DJ que MS tem que respeitar DJ Vigarista, mais ruim que de Pirona em Gota Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Bota na boca e mama E seus três macetes pastoral uma bucetinha No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho novinha vou empurrar No terceiro macete No terceiro macete No terceiro macete E alta vou te ensinar No terceiro macete No terceiro macete